Gostei de uma publicação do Motiva Mundo sobre benefícios de ensinar algo para alguém. Primeiro, você aprende cada vez mais. Segundo, você faz a diferença na vida de alguém. Terceiro, você descobre habilidades que não sabia que tinha. Quarto, você sente vontade de ajudar mais pessoas. Quinto, você deita com a sensação de dever cumprido. E sexto, você faz o seu dia valer a pena. Até mais!